Bem-vindo a todos e a todas ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Birbien. Hoje, teremos a nossa irmã Fátima Teogado como facilitadora do estudo do EAD. Minha linda, obrigada. É contigo. Obrigada, eu. Que Jesus prossiga nos abençoando e nos iluminando. Então, hoje nós falaremos o EAD, da Federação Espírita Brasileira, livro 2, módulo 1, roteiro 3, o item 13, que é sobre a mediunidade. Então, está lá em um livro dos médiums, né? O que é a mediunidade? Primeiro que ela é uma faculdade inerente ao homem. Todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Então, mas o que é ser médium? É todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, até por esse fato médium. E essas palavras médium, mediunidade, espiritual, surgiram com Allan Kardec. Ele elaborou esses termos, que para uma ideia nova precisava também de um nome novo, para não confundir com os que já existiam, e lavrou esses nomes em cartório. Então, quando a gente ouve pessoas dizendo que na Bíblia a condenação do Espiritismo é falso, porque o Espiritismo nasceu em 1857. Então, todo mundo que tem uma intuição, passa por um lugar, às vezes sente um calafrio, um mal-estar, às vezes um bem-estar é médium. Mas o que o Kardec vai... O maior tratado de mediunidade que existe na Terra é o Livro dos Médiuns, nada ainda que se equipare a ele. Vários outros nasceram dele, porque estão estudando sobre ele, mas ele é o maior tratado de mediunidade que nós temos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que, a partir de janeiro de 1861, em Paris, a data da sua publicação, a humanidade passou a dispor de um seguro guia para conduzir a investigação da mediunidade, assim como a compreensão que lhe diz em respeito. Olha que maravilha essa definição de Filomeno de Miranda. Um seguro guia. Qualquer dúvida que nós tivermos em relação à mediunidade, basta que a gente vá e dê uma olhada, dê uma estudada no Livro dos Médiuns. Aliás, nenhum médium que esteja querendo trabalhar em reunião mediúnica que não tenha estudado o Livro dos Médiuns. Não tem como. A dona Ivônia Pereira fala que a reunião mediúnica é uma sala de cirurgia. Não adianta a gente bem intencionada. Ora, se me chamarem para ser instrumentadora, vai ser um desastre. Eu posso estar com a maior das boas intenções, eu quero ajudar o médico, eu quero ajudar o paciente, mas eu não sei nada. Ele vai me pedir, me dê isso, me dê aquilo. Eu não sei. Então, conclusão, eu vou atrapalhar. Essa de que boa vontade resolve, não é verdade. Eu preciso também de me qualificar. Eu tenho que me preparar para entrar nessa sala de cirurgia. Então, esses improvisos que a gente anda vendo por aí são um tanto quanto perigosos. E no Evangelho também, segundo o Espiritismo, está lá escrito, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se todos nós temos essa condição, naturalmente, uns a têm em maior intensidade, e geralmente são esses que serão encaminhados para as reuniões mediúnicas, é uma condição orgânica, é biológica. Daqui a pouco, nós teremos assim, tato, olfato, paladar, audição, mediunidade. Mais para frente, nós chegaremos lá ainda. Então, ela está no Evangelho também. A mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, na doutrina espírita, o que os Espíritos orientam é que a gente não cobre absolutamente nada pelo trabalho mediúnico. Se o Chico Xavier quisesse ficar milionário, ele seria. Mais de 400 obras. Estão descobrindo vários e vários escritos. Então, já tem livros pós-morte do Chico e vários outros serão publicados. Imagina quantos milhões de títulos foram vendidos, continuam sendo vendidos. É o maior médio que já passou pela Terra. Ninguém tem dúvida disso. Nós temos dois grandes médios, o Chico e o Divaldo Franco. Então, todo o trabalho mediúnico do Chico foi doado para o Centro Espírita. Todo o trabalho mediúnico do Divaldo é para as obras assistenciais da Mansão do Caminho. Então, lá tem padaria que atende a comunidade, atende os alunos dentro. Nossa, tem muita coisa. Tem o hospital, tem o posto de saúde que funciona com médios, médicos voluntários. Você já virou isso em algum lugar? De segunda a sexta o dia inteiro. Não falta médico. Agora tem o hospital do parto natural e o projeto novo agora é a universidade para aqueles alunos que não têm condição de sair dali. Porque eles estão levando até o segundo grau. Mas passou do segundo grau, e aí? Eles vão se perder para as drogas? Não. Então, tudo isso é de graça. Os médios não cobraram nada. Quando a gente vê médium publicando o livro ganhando dinheiro, esse não é um médium espírita. Ele continua sendo médium. Isso a gente não questiona. Mas a mediunidade não é atributo do espiritismo. Também nós sabemos disso. Então, médiums sérios resolvem duas reencarnações em uma só, diz Joana de Ângeles. Fiquei até animadinha, viu, gente? Falei, oba! Por quê? Nós que somos médiums, também tem hora que não é fácil. A gente entra em determinados ambientes, não é assim? Nossa! A gente percebe, a gente sente. Se é pesado, a gente sente mal-estar. Se é agradável, é ótimo. Numa reunião mediúnica, por uns 10 minutos, nós estamos sob a influência de um espírito. A maioria dos que falam por nós são doentes. Então, digamos, eu tenho muita facilidade para dar passividade para suicida. Fácil de explicar. Eu sou ex-suicida. Então, por isso é que plug é fácil. É um plug. Então, por aqueles 10 minutos, nós, enquanto médiums, estamos sentindo o que o espírito sente. É um sofrimento? É. É uma doação? É. É um ato de amor? É. A dona Ivônia Pereira teve uma mediunidade dolorosíssima. Ela ia para uma casa. Se ela via algum suicida, os espíritos diziam que ela não poderia sair enquanto aquele espírito não fosse encaminhado para um hospital. e ela que se incumbia de conversar com esse espírito. E ela também foi ex-suicida. Ela saiu interna do Hospital Maria de Nazaré para reencarnar. E voltou como trabalhadora do Hospital Maria de Nazaré. Quem não leu nada sobre a dona Ivônia e não leu nenhum livro dela, não perca a oportunidade, porque é uma das maiores médiuns brasileiras que nós temos. Ela é impecável. E ela reencarnou para escrever o Memórias de Suicida Só. E psicografou mais de 30 livros, escreveu muitos textos com o pseudônimo. Fátia. Oi. Eu estou acabando de ler o livro dela, Memórias de Suicida Espetacular. Ah, ele é uma maravilha. É um... Nossa, é um compêndio. Vale a pena quem não leu ainda ler Memórias de Suicida. Devassando o Invisível. Olha as obras da Dona Ivone, Gramas da Bretanha, Cavalês de Nemier, Nas Voragens do Pecado. Esses três são as... Onde o Charles vai escrevendo as reencarnações dela, que ela suicidou. Foram nove ou dez. E uma delas, ela estava grávida. Numerosas observações e fatos irrecusáveis demonstraram a existência no homem de três componentes. Então, quem somos nós? Somos uma chama divina. Essa é a definição que os espíritos dão para o espírito. Então, nós somos um espírito utilizando um corpo físico. Nós temos um invólucro material grosseiro, mas que nós vamos precisar dele. E nós temos o perispírito, que é um invólucro fluídico, semimaterial, que serve de ponte nessa ligação entre o corpo físico, a alma e o corpo físico. Está lá no livro dos médiums. Então, nós somos isso, um espírito. O intermediário aqui é o perispírito. Esse é o intermediário. E aqui o nosso corpo físico. O Emmanuel, nos domínios da mediunidade, é outro livro imperdível, nos domínios da mediunidade. Cada corpo tangível é feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Então, na verdade, tudo que é matéria é energia condensada. Então, esse corpo físico, a gente é palpável, a gente vê. Os espíritos. Está lá no livro dos espíritos, na questão 88. Eles são, se o quiseres, uma flama, um clarão ou uma centelha técnica. Nós somos uma chama divina. O oriental tem uma representação disso. Eu vi uma foto, um desenho, uma vez, desse quadro, muito bonito. É como se Deus fosse um sol e partem desse sol raios dourados que se ligam ao umbigo de cada um de nós. Então, cheio de homens e mulheres, crianças. É assim que eles simbolizam a nossa ligação com Deus. Seria esse traço aí. Achei muito bonito essa simbolização. Então, desembarassado do corpo que o comprimia, o pé-espírito se distende ou se contrai, se transforma em uma palavra. Presta-se a todas as modificações segundo a vontade que eu dirijo. Por que nós estamos falando isso? Para a gente compreender como é que vai ocorrer esse processo da mediunidade. Nós já temos aqui a parapsicologia através de várias pesquisas de laboratório. O doutor Hernani Guimarães, os livros dele também são imperdíveis. Esse é o maior pesquisador brasileiro que tivemos com renome internacional. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, no livro dos médiuns, nós vamos ver, a gente vai dar assim, nós vamos passar por isso, não vamos aprofundar em cada mediunidade, que aí ficaria um assunto muito extenso. Aqui é para a gente dar um telegrama, apresentar assim o geral e futuramente, com certeza, existirão estudos específicos sobre mediunidade. Aqui nós, isso aqui são recursos para nós entendermos o evangelho. O objetivo desse, desse roteiro da FEB, desse módulo, é para isso. são ideias gerais que nós precisamos para compreendermos o evangelho. Então, nós temos duas categorias de médios, os de efeitos físicos, que provocam, então, efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e temos os de efeitos intelectuais, são aqueles aptos para receber e transmitir as mensagens, as comunicações inteligentes. inteligentes. Daqui a pouco, a gente vai mostrar vários médiuns e nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso daqui. Diversidade de dons. Quando houve aquelas manifestações físicas intensas e das mesas gerantes, era o marketing do plano espiritual. qual que era o objetivo da espiritualidade superior? Chamar a atenção para esse movimento que foi no mundo inteiro, de que espírito existe. Hoje a gente precisa disso? Não. Passou. O marketing hoje é outro. Mudou. Nós não temos mais essa necessidade. mas nessa época foi uma explosão de mediunidade e de efeitos físicos. E é uma mediunidade muito desgastante para os médiums, porque ele perde ectoplasma, energia, um fluido que sai dele mesmo. Então, é muito pesado, não é brincadeira. hoje nós não temos mais necessidade disso. Então, nós tivemos muitas materializações. O Chico também fazia, até que o Emmanuel falou, chega, você não reencarnou para isso, essa aqui vai ser a última, e ele parou com isso. Mas como ele era médio de efeito físico, exalava dele perfume, não tinha jeito. A bicorporeidade de transfiguração, sematologia, tipitologia, as pancadas, lembram lá, nós vamos mostrar aqui hoje as irmãs Fox, as pancadas, os barulhos que elas ouviam. Então, são, e tem outra coisa interessante, as médiuns com quem Kardec trabalhou eram todas muito jovens, meninas, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Pneumatografia ou escrita direta, sem que tenha nenhum contato com o médium, aparece a escrita direta. Pneumatofonia, fazer ouvir gritos de toda espécie de sons vocais, imitando a voz humana. Houve materializações, materializava uma garganta, e essa garganta conversava. Psicografia indireta, aí a gente viu a evolução da psicografia, eram cestas, depois foram pranchetas e depois passou para manual. O médium pegava um lápis, uma pena, naquela época, o que fosse, e passou a escrever, mas a primeira, o primeiro modo foram cestas. Então, que tipo de médium que nós temos? Os efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, os que escutam, os falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, é essa aptidão para escrita direta, que é muito rara, ela é muito rara. e eu trouxe aqui para lembrar, esse banquete está lá no Velho Testamento, Daniel 5,5. Ele é o rei Baltazar, ele oferece um jantar para mais de 5 mil pessoas e, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede, essa é escrita direta, alguém aí era médium de efeito físico, alguém que estava presente nessa festa. Isso está escrito lá no Velho Testamento. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, é assim, uma explosão de mediunidade, o tempo inteiro. Espírito aparece, espírito bom, espírito ruim, a mula de balaão, que ela empaca, que assusta, porque ela viu o espírito. eu trouxe isso aqui só para a gente lembrar que, olha, Velho Testamento está lá um exemplo da escrita direta. É raríssimo. Então, nós temos os escreventes ou psicógrafos mecânicos, eles não têm controle, não são eles que controlam a mão, por exemplo, para escrever. Os intuitivos, o movimento do médium é voluntário, os semi-mecânicos, o movimento é voluntário, pode ser voluntário ou involuntário, inspirados ou involuntários, eles entram, os que entram em êxtase, os de pressentimento, especiais para fenômenos físicos e intelectuais. Há variedades comuns a todos os gêneros da mediunidade. São facultativos ou voluntários, involuntários ou naturais, sensitivos ou impressionáveis, todos, delicados, demasiado sensíveis, naturais ou inconscientes. em relação aos efeitos físicos, e nós não podemos deixar de lembrar que o livro dos médios é do século XIX. Então, há muitos, esse tipo de mediunidade de efeito físico não teve mais necessidade como naquele tempo e, naturalmente, foram surgindo outras. Não quer dizer que elas não existam ou que nunca existiram. Nós só temos que nos situar aí que essas informações vieram, esses médios notáveis no século XIX. Tiptólogos de transporte, os noturnos, aqueles que os vários fenômenos aconteciam, materialização, deslocamento de objetos, mas tinha que ser à noite, sem a luz do dia. Excitadores, translações, pneumatógrafos, motores, os de aparições, curadores, efeitos musicais, suspensões, objetos que, mesa que levantava, cadeira que levantava, estão dentro dos efeitos físicos. E dentro dos médios de efeitos especiais, mas intelectuais. Então, nós teremos os audientes, os falantes, os videntes, os inspirados, os de pressentimento, proféticos, que é uma variação de inspirados e de pressentimento. Esses proféticos, os de pressentimento, é como se eles estivessem subindo numa montanha e enxergam lá na frente. Nós que estamos lá embaixo, o que para nós é futuro e para eles é presente, porque eles já estão vendo. E existiram muitos profetas aí, basta dar uma olhada, ler uma leitura lá no Velho Testamento. Vários profetas. Então, temos os sonâmbulos, estáticos, que são mais raros, sombeteidos, pintores ou musicais, desenhistas, polígrafos, a escrita muda, Chico Xavier e Divaldo. Isso aconteceu muito. Poliglotas, falaram ou escrever idiomas, os dois fizeram isso, iletrados. O Chico escreveu no inglês, de trás para frente. Divaldo também, é espelhado, precisa de um espelho para você só ler no espelho. Mas quando chegar lá nas fotos deles, a gente volta nisso aqui. Então, nós temos, segundo desenvolvimento que dá a faculdade, nós temos os médiuns novatos, é a turminha que está chegando, nós temos os improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílogos, traços ou letras sem conexões, não escreve uma mensagem inteira, não faz o... Então, são os improdutivos. Feitos ou formados, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, mais ou menos, temos com um certo defeito aí, porque mais para frente nós vamos ver isso. Médiuns para evocação, para ditados espontâneos, positivos, literários e incorretos. Nós temos médiuns historiadores, religiosos, filósofos e moralistas, médiuns de comunicações triviais e obscenas. basta ler lá um dos capítulos do Domínios da Mediunidade. Não sei se vocês se lembram, o André Luiz e o Hilário, o mentor, e o Silas entram num barzinho, aí ele fala assim, observem, tem um jornalista sentado, ele está fumando, está bebendo, a cabeça, está escrevendo uma reportagem, mas numa rapidez, abraçado a ele, o André Luiz fala assim, parecia um polvo, olha a imagem, parecia um polvo abraçando o jornalista. era um obsessor cruel da jovem que o jornalista estava fazendo a matéria, era para caluniá-la e arrebentá-la para que ele, o obsessor, voltasse a ter domínio sobre ela. E o Hilário pergunta assim, mas ele é médium? Sim, é um médium, já está desenvolvido, porque a rapidez da escrita, era o espírito, o espírito ia falando, e num minutinho, na manhã seguinte, aquela matéria seria publicada. Mas aí veio a pergunta, mas e as consequências? Porque houve um assassinato, a moça estava envolvida, não do jeito que eles estavam apresentando e a resposta foi o que acontecer com ela em decorrência da calúnia vai na conta deles, do jornalista e do obsessor. Um médium notável, entre aspas, enquanto médium, mas usando a mediunidade para um fim muito infeliz. médium, médium receitistas, o Chico foi, Divaldo, às vezes passam, geralmente eles, sob a influência do doutor Biserra de Menezes, e é remédio homeopático. Médium científicos, os ligados aí à ciência. Segundo gênero e a particularidade das comunicações, nós teremos os médiums poéticos e os versejadores, os que têm facilidade de versos. Ora, imaginemos nós, um espírito poeta, se eu tenho essa facilidade, eu seria um instrumento melhor. Se eu não tenho essa facilidade, o espírito vai ter mais dificuldade de escrever por mim do que algum médium que já seja poeta ou que goste de poesia, que entenda. Quando o Chico começou, o Emmanuel começou a trabalhar com o Chico, antes do Chico psicografar o Paulo e o Estevam, que é um primor de história, mas também é um primor de português, ele pediu ao Chico que ele estudasse português. Você vai estudar português primeiro e depois a gente, nós vamos escrever através de você. E o Públio, que o Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, um dos objetivos dele reencarnar no Brasil como Frei Manuel da Nóbrega era para ele estudar o português para que não sei quantos anos depois ele escrevesse através do Chico. Olha como é que os projetos são, não é da noite para o dia. A Mansão do Caminho, a obra lá que o Ando Divaldo trabalha e mora, foi mais de cem anos atrás, antes dela existir, que ela foi planejada no plano espiritual. a coisa não é assim. Tem um livro notável que nós não podemos deixar de ler, nós espíritas. Antes ela era assim, a história do espiritismo. Aí mudaram o livro, agora é a história do espiritualismo. É um espetáculo. Todas essas informações aqui, essas primeiras que eu vou apresentar para vocês, estão lá. Então ele vai falando da mediunidade de cada um deles. Assim, é impressionante a mediunidade deles. Impressionante. O Swedenborg vai descrever um incêndio a 500 quilômetros de distância de onde ele estava. É assim. Eusábia Paladino, quando ela começou desses fenômenos, ela tinha 14 anos. E ela sofreu muito, porque muitos acreditavam que era fraude, que era ilusionismo. Então, eles amarravam as médiuns, colocavam em cabine. Olha, era assim, uma verdadeira tortura. Hoje, isso não seria permitido. Não seria. Então, esses médios, não o Swedenborg, mas a Eusábia Paladino, que participou dessa, pouco tempo antes, da codificação do Espiritismo, a Eusábia participou de tudo isso. Então, não era brincadeira. Não foi brincadeira. O Daniel Douglas Homer foi na Escócia, ele é o único médium citado no livro dos médiums. E eram impressionantes os fenômenos que ocorriam com ele, porque esses médiums reencarnaram para isso, era para fazer o marketing do mundo espiritual, chamar a atenção dos pesquisadores para o fenômeno mediúnico, provar que os espíritos existiam. Então, o... Fátima, boa noite. Oi. Peço imensa desculpa de estar a incomodar, é só para desejar um beijinho grande a todos e muito obrigado, eu já estou em casa. Está bem? Oh, graças a Deus, parabéns. Boa continuação, tudo de bom para todos. Mais uma etapa vencida, não é? É verdade. Obrigado. Boa recuperação. Obrigada. Até logo. Obrigada, eu. Deus, Sandro. Então, fenômenos aconteciam com o Daniel durante o dia. Fatinha, o senhor... O Dilson queria falar, não era isso, senhor Dilson? Ah, sim, porque aqui eu não estou vendo ele. É, mas agora parou, não sei se ele vai querer continuar a falar ou não. Senhor Dilson? Porque a realidade tudo aqui na Terra é cópia do mundo espiritual. Quando ela falou que a casa do caminho foi projetada, aqui é cópia de lá, não é? Outra coisa, eu queria falar também, a casa que eu participo aqui, o nome é Clara de Assis. E o pessoal só quer estudar Joana, eu participo da Mediúnica também, como dialogador. Gente, eu tenho que estudar o livro dos médios, mas como é o Mediúnico, eu não estudo o livro dos médios, Mediúnico. Estou cansado de pedir, estou cansado de pedir, mas não me atendo. É, mas no caso agora, não tem, mas não tem nesse caso, aí é uma coisa entre a direção e vocês, que a gente não pode nem interferir, sabe, seu Dilson? É uma coisa que vocês têm que conversarem, tá? Porque agora a gente está conversando, estudando aqui, aí não vem o caso, falarmos sobre essa parte, no caso, administrativa, aliás, do grupo, né? Desculpa aí. Nada? Que isso? Então, Douglas Holmes, os fenômenos aconteciam à luz do dia, materialização, bolas de luz, uma vez ele saiu do terceiro andar de um prédio, levitando, foi lá fora, entrou pela outra janela que estava aberta, ele desencarnou mais jovem, né? Como eu havia dito, é um tipo de mediunidade muito desgastante. O Andrew Jackson Davis, ele, adolescentezinho, e são mediunidades que explodiram na adolescência. Ele olhava para o corpo humano, ele tinha visão de raio-x, aí ele via, ele falava para o médico, olha, estou vendo um tumor assim, 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 aqui, para o médico. Olha que mediunidade. Num tempo, olha, 1826, a doutrina ainda não, que foi 18 de abril de 1857, a data de aniversário do Espiritismo. Nós até conseguimos aqui no Brasil essa data para ser o dia do Espiritismo. Chique, né? Ô, Fátima, sabe o que eu não entendo? É porque nós estamos falando justamente sobre mediunidade, estamos no século XIX, e isso era tudo anteriormente muito natural de ser convençado na época. Hoje, estamos de 2021, e a coisa está se tornando difícil, porque, lembra o Fructoso, o Paulo Fructoso? que ele estudou, que tem, que ele faz as pesquisas sobre a parte de, aquela, é, do lado dele como médico, né? Tudo isso. Então, ele tem, falando em um dos livros, nos livros dele, que até a palestra que ele fala, que tem, que pediu autorização a uma pessoa que participa do Frei, ai, Frei Damião, eu não sei não, como é que se chama, senhor Dilson? Frei, Frei Luiz, eu acho. Frei Luiz, eu acho o centro do Fructoso, e tem, justamente, uma colaboradora, médica, cirurgiã, e ela vê, mais ou menos assim, como você está falando, desse médium aí, adolescente. Ela tem essa visão, que observa, que vê as células, e tudo isso, mas, no livro, ela pediu que não se colocasse o nome dela, mas que ela tem essa mediunidade. Por quê? Porque se apresentasse, ou se colocasse o nome dela, ela ia ser considerada, dentro do meio acadêmico, como doida, como louca. Então, assim, é interessante isso, porque nós estamos em 2021, e fica se tornando mais difícil do que no século passado, conversarmos de uma forma tão natural. tem muitos, tem muitos pesquisadores aí, tem muitas associações médicos espíritas, né, aqui no Brasil, são várias, pelo mundo também, fazendo pesquisa mesmo. são pesquisas científicas mesmo. Tem várias universidades hoje, fazendo pesquisas, da existência do espírito, da reencarnação, da própria mediunidade. Aqui, o professor Pierre Vaille, ele era francês, daí para o Brasil, apaixonou com o Brasil, ele tinha mais de 20 anos de pesquisa, com, ele tirava, na época, era um raio-x, raio-x da pineal, de quem era médium, de quem não era médium, uma entrevista enorme, mas roubaram-lhe todo o material. Quando ele falou assim, agora eu vou publicar, não sabe quem, não sabe como, isso aconteceu. Hoje nós temos o doutor, Luiz Sérgio Felipe, da USP, é um grande pesquisador, e dá aula pelo mundo afora, mostrando, já provou que a pineal, ela é feita toda de cristal, e ela é a glândula da mediunidade. Porque até então falavam que era só para essa mudança aí da adolescência, liberação dos hormônios sexuais. ou femininos ou masculinos, e pronto, não é isso? Não. Então, o André Luiz diz que não, mostra lá na literatura dele, e agora veio essa comprovação, tem a palestra dele no YouTube, que é linda, vale a pena, sobre a glândula pineal, doutor Luiz Sérgio Felipe. É maravilhosa. Maravilhosa. Dá uma aula. É maravilhosa. E ele mostra toda lá a parte da mediunidade que está cristalizada. Mas o que eu acho interessante... Eu não acho que está mais difícil, Zé, às vezes um caso aqui, um caso ali. É, mas é assim, porque... Porque esse povo também era considerado doido, não é? Eu não sei. Esses médicos. Exatamente. Mas eles, não sei, porque também, sabe, ô Fátima, aqui na Europa, já tinha, era mental, é diferente, é diferente do que no terceiro mundo. Porque aqui, na própria escola, eles aprendiam a espiritualidade. Então, era mais fácil aqui ser encarado como... era natural os cientistas estarem conversando de uma forma natural. E quando eu trago para a América Latina e tudo isso, existe ainda muitos, muitos tabus, muitos obstáculos em relação ao século anterior. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Estou, estou. E, às vezes, até o próprio medo de quem é médium, não tem muita coragem de se expor, de enfrentar uma academia que também não é fácil. E o próprio ambiente, né, Fátima, da época, auxiliava, ajudava, que foi o que o Kardec disse. O espiritismo chegou no horário. Não é fácil, não, né? Vamos lá. Obrigada, Fátima. O Eduardo, enfim, 1792, na Escócia, a Florence Cook, a Madame Desperrances, esse lírio aqui, ó, é um lírio materializado, o tamanho do lírio, é maior do que ela. É linda a história dela, maravilhosa. A Florence Cook, durante quatro anos, o espírito da Kate King materializou, William Crookes pesou o espírito, pesava a média, olhava o pulso de uma, pulso de outra, os tamanhos diferentes e vai por aí afora, né? Aqui as famosas irmãs Fox, aqui a casa onde elas moravam. Esse foi-se um grande início do marketing, né? Do plano espiritual, da propaganda do plano espiritual. Começaram a ouvir barulhos, elas achavam que podia ser um demônio, chamavam de senhor pé de cabra, aí começaram assim, começaram a fazer uma, começaram a falar, ora, uma pancada é sim, duas é não, foram fazendo pergunta e ele foi respondendo. Bem, no final da história, ele tinha sido um, como é que chama? ele vendia coisas e viajava, né? Mercam. É, é como se ele, esqueci a palavra. Mercam. O trabalho dele era esse, ele vendia produtos e saía perambulando pelas cidades para vender. Ele vendeu alguma coisa para quem morava nessa casa nessa casa e ele foi assassinado e enterrado na própria casa. E ele, nessa conversa que ela, que elas estabeleceram com ele, ele falou onde que estava o corpo, né? O cadáver. Foi, chamaram a polícia, demoliram a parede, porque era uma, era uma parede por trás da parede que ele estava e realmente o achava. Então, como que essas meninas iam saber dessa história? Aonde que elas iam inventar isso? E eram todas muito jovens. Os irmãos da Vempor, também, todos dois, né? Com uma mediunidade, assim, absurda. Então, vocês vejam que está espalhado pelo, pelo mundo inteiro. o Jonathan, a Elizabeth Blake nos Estados Unidos, né? Fez, assim, eram, as reuniões eram impressionantes. E aqui, para a gente ter uma ideia, olha como é que eles eram tratados, olha, eles amarrados e essas portas aqui vão, serão fechadas. E aqui, o povo assistindo, está vendo? Aqui, o povo assistindo os dois estão amarrados e essa porta aqui depois fecha. Eles eram revistados. Era, assim, uma verdadeira tortura mesmo. Então, esses médiuns desta época passaram por tudo isso. Naturalmente que vieram com esse preparo, não foi por uma casa, eles participaram, com certeza, existia um contrato aí com Jesus, né? Esse Jesus, um dos trabalhos dele é ser governador do planeta Terra, tudo que acontecer aqui passa por ele. A gente vê Chico, nós tivemos aqui um diretor de uma TV que passou a chamar o Chico de Chico Xavier Amor, não, Chico Amor Xavier, não, Chico Xavier Amor. E se a gente lê a história do Chico, a gente fica impressionados, porque ele teria tudo para ser um assassino, um drogado, pela história. Família pobre, a mãe morre, o pai espalha os filhos, ele vai ficar na casa de uma madrinha que é louca, espetava, enfiava garfos no abdômen do Chico, porque ele falava, né? Eu tô vendo a minha mãe, que é a Maria João de Deus, que via mesmo. Ele via o plano espiritual, igual a gente se vê. Certo dia, ela disse que ele ia ter que lamber a ferida de uma outra criança. imagina, a mãe dele em espírito diz, faça isso meu filho, essa ferida vai fechar. Então a crença era que três vezes que lambia, três dias seguidos, a ferida fechava, realmente fechou. Mas imagina, muito maltratado. E no entanto, é esse brilhante, esse diamante, apóstolo de Jesus. Chico é um apóstolo de Jesus. Todas as biografias que saem do Chico que a gente lê, a gente fica mais apaixonado nele cada dia mais. Aquelas mulheres e o Chico, as histórias daquelas mulheres, aquela que a criança andando de bicicleta com a babá cai e morre, ela desesperada, viu uma carta linda do filho para ela, dizendo que ele ia falecer naquele momento mesmo. Esse era o programa dele. E Chico depois fala com ela, oh, minha filha, você já agradeceu a sua empregada? Eu agradecer? Como, né? Se ele estava com ela quando ele morreu? Pois é, agradeça, porque você já pensou se estivesse com você? A culpa que você carregaria. O tanto de famílias consoladas pelas mãos abençoadas do Chico, que não é como hoje, você vai num médium assim que psicografa, ele perde seu nome, perde a sua história, perde o seu endereço. Não tinha nada disso. nada disso. Tem, assim, livros e mais livros narrando a história do Chico. Divaldo conta que ele era muito jovem e foi lá andando na rua com o Chico, o Chico, que flor de rosa, ah, aqui perdeu o poder cheio de rosas. Ele olhava assim, e dizia, cadê as rosas? E virava uma esquina, Chico, que cheiro, Chico, esse cheiro tá saindo de você. Não, meu filho, se fosse de mim ia sair de tefão, de tefão, spray pra matar a barata, bicho. Então, a gente vê, assim, a beleza da vida do Chico. E ele diz que ele queria morrer num dia que o Brasil estivesse muito feliz. O Brasil ganhou? Sim, Chico, o Brasil é penta. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome e desencarnou. Deixou um rastro de luz pra nós. Divaldo Franco, uma infância também já com mediunidade, desde pequenininho ele viu os espíritos e um dia ele falou assim, mamãe, esqueci o nome da avó dele, a minha avó tá aqui. Que isso, menino? Sua avó já morreu. Não, mamãe, ela está aqui me dizendo e deu o recado. Aí, ela pega a mão dele e vai na casa de uma das filhas. Ele que tá falando isso? Aí, o Divaldo falou assim, ela tá com uma coisa assim, de pendurada, era um camaféu e ela, essa filha que colocou esse camaféu na mãe no dia do enterro, descreveu a roupa e começou a falar coisa que era impossível ele saber. Ele era muito criança. depois, depois ele passou por um processo de paralisia. O irmão tinha desencarnado. Chega uma senhorinha lá, espírita, e falou, não, você não tem nada, não. Tenho sim, não tô conseguindo andar. Não, é seu irmão doente, vamos orar. E a história dele tá aí no filme. A gente sabe que as histórias de vida num filme ficam bem reduzidas, mas dá pra gente ter uma ideia. E ele é chamado de Paulo de Tarso dos tempos modernos, porque ele foi o grande bandeirante de sair. na Espanha eles se encontravam no cemitério, eles se encontravam nos porões, porque o ditador era proibido, era proibido ter esses encontros. Olha, quando a gente vai vendo as histórias, os riscos corridos. Portugal também, Celeste, ele foi, teve muitos problemas em Portugal, porque ele tava na queda. Muitos problemas em Portugal, porque ele tava no mercado, era proibido. Imagine lá na África, quando ele foi pra África. Na África, ele foi pra Turquia, gente, ele falou de Maomé e falou que Jesus, que Maomé trabalhava para Jesus. Pensa que audácia. abrir o centro espírita, onde foi ter um grupo espírita, ou centro espírita Joana de Ângeles, ou sociedade espírita Joana de Ângeles, espalhada pelo mundo. Hoje, que essa turma nova vai pra fora, já estão botando tapete vermelho, mas antes era facão mesmo, abrindo terreno. reuniões. Impondo, às vezes, muitas vezes, ficar em hotéis, etc, etc, e tal, sem contar o resto das coisas que não vem o caso. Mas você vê a diferença em termos missionários, aí sim, são missionários, desses dois, pra se nossa situação, que é muito mais cômoda atualmente, que nós não passamos nem... Hoje tá fácil, né, 100%. Hoje tá fácil. E como estamos utilizando o quê? Os holofortes pra poder aparecermos por causa do ego, que está bem lá no fundinho, né? Infelizmente. Então, quando a gente vê tudo que o Chico fez por Divaldo, o... como é que ele chama, que deu o nome lá depois, Humberto de Campos, escreva para o Chico, que ele escreve, que a resposta chega, que ele é convidado a vir conhecer o Chico e que vem, quando o Chico chega perto dele, ele falou, Divaldo, eu falei, mas como você sabe o meu nome? Ah, Emmanuel me levou lá na sua casa e descreveu o quarto dele, não tinha dúvida nenhuma. E o Chico dizia que o... os lobos iam visitá-lo e o Divaldo ia ao covil dos lobos apresentar Jesus. Então, são tarefas lindíssimas. Divaldo não está substituindo o Chico, não existe isso no Espiritismo. Chico reencarnou, fez a gestalt dele, fechou, desencarnou. Divaldo reencarnou, está fazendo a gestalt dele, está pertinho de ir embora a hora que for, fechou. Não existe substituto. Não existe isso no Espiritismo. Na Igreja Católica, sim, na evangélica, sim, mas no Espiritismo não tem isso. Cada um reencarna com a sua missão. São dois apóstolos maravilhosos de Jesus. Dona Ivone e do Amaral Pereira. É uma média um pouco falada, talvez a gente não seja, não tenhamos demonstrado a nossa gratidão para com ela. É um um espírito notável. Divaldo disse que ela está super bem no plano espiritual. O Hospital Maria de Nazaré dirigido pela Mãe Santíssima só podia, né, gente? Só um espírito desse para dar conta do hospital de suicida, que não é brinquedo, não. Conta com uma equipe enorme da qual ela faz parte, apaixonada por Jesus. Uma médium séria, ela narra que um dia foi chamada para falar num centro, quando ela chegou o centro parecia um campo de futebol. Gritaria para cá, gritaria, ela olhou assim, o dirigente lá na frente olhando para ela, ela deu meia volta, saiu. eu vou falar aqui o quê? E ela dizia, a gente devia entrar no centro em silêncio, respeitando os espíritos doentes que lá já estão, respeitando a espiritualidade superior. Hoje está parecendo assim um campo de futebol. O espírito que sofreu nessa encarnação. Ela foi considerada morta, bebezinho. E colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Olha que doidice, gente. Naturalmente que os espinhos machucaram, sangrava uma região bem vascularizada. E a mãe dela olhava para ela e falava assim, a minha filha está viva. Aí o pessoal achou que ela estava fora de área, tinha ficado meio doida por causa do sofrimento da filhinha morrer. E a hora foi passando até que alguém falei, olha, não podemos esperar mais. O cadáver já está em putrefação, porque assim que começa o processo que o espírito afastou, o corpo entra em decomposição. Não tem jeito. Esse negócio de beijar defunto, segurar a mão de defunto, não é recomendável. Aqui em Belo Horizonte, pai, mãe, dois filhos, tiveram uma infecção gravíssima por uma bactéria horrorosa e os quatro beijaram o defunto que era alguém ligado a eles. Não se faz isso. e a mãe falava, não, minha filha não morreu. Olha, não dá mais para esperar, nós vamos fazer o enterro. Nessa hora, a mãe falou assim, mãe santíssima, eu entrego para a senhora a minha filha, mas eu sei que ela está viva. A Dona Ivone joga. Volta, todo mundo ficou assim, patetado, então é ela que tinha razão. e ela narrando disse que já era o resgate pelo suicídio. Era assim, essa encarnação foi para fechar o resgate dela com os outros suicídios, por causa dos suicídios. ela veio saudável, mas médium. E foi uma vida de muito sofrimento, muito sofrimento. Quem não leu nada da vida dela, não perca tempo, porque vale a pena estudá-la. Ela recebeu uma ordem do Charles, um amigo espiritual dela, que em todas essas encarnações ele estava junto, ou como pai, ou como sacerdote, ou como pastor, ele estava sempre por perto. Você não tem direito de reencontrar Roberto. E ela aprendeu esperando, começou a corresponder com o europeu em Esperanto, que era o Roberto reencarnado. Ele liga para ela e marca a data de vir conhecê-la. Ele era bem mais jovem do que ela. mas nesse tempo não tinha internet para mostrar foto assim um para o outro com essa facilidade que a gente tem hoje. Mesmo hoje, ainda tem gente que engana um ao outro aí, que a gente sabe disso. Mostra foto de jovem e às vezes é uma pessoa idosa. A amiga da minha sobrinha caiu nesse conto. e ele telefona. Ela atende, isso ela me contou. Eu me casei e meu ex-marido se alucinado com ela. E eu sou apaixonada com ela também. Falei, ótimo. A gente foi passar a lua de mel no Rio, conseguimos o telefone dela e telefonamos para ela, falamos que a gente era do movimento espírita de Belo Horizonte, aqui da Mocidade, e que a gente tinha assim uma enorme vontade de conhecê-la pessoalmente. Ela nos atendeu na casa dela, um altendre e ela contando, olha, ela nos contou tanta história, falou, meu Deus, por que a gente não gravou, nós gravamos na memória da alma. Um carinho e ela que nos contou isso e que ela atendeu o telefone, falou, pediu desculpas, que ela era irmã da Ivone e que surgiu um problema gravíssimo no interior familiar e que ela teve que ir para lá. A Ivone pedia muitas desculpas, que ele veio da Europa, ele veio de tão longe, mas que dessa vez, infelizmente, e ela diz que ela chorou muito depois que ela desligou o telefone e não sabe o que faria com as cartas, porque ele tinha muitas cartas. Ela tinha as dele e ele tinha as dela. E aos 42 anos ele tem um infarto e desencarna. E daí, uns dias, ele a vê, ela o vê em espírito. Ele vai visitá-la. E o Charles disse, você não merece vê-lo nesta vida. Porque num desses três livros, dessa trilogia que narra a história dela, ela o traiu duas vezes, Roberto de Canalejas, e lá que eles vão contar a trágica noite de São Bartoloneu, que ela também estava envolvida. É, mas assim, olha, todos os livros da Dona Ivone são imperdíveis. É apaixonante, é apaixonante. São apaixonantes. É porque ela vai, é um romance, aquele romance que é uma, você se coloca naquela época, é a vida dela. Naquela época. É muito lindo. É maravilhoso. Eu sempre fui muito apaixonada por ela também, inicialmente, muito. Olha, quem não leu, né, Zé? Não sabe o que... Só quem... A gente está lendo e chorando. E você sente aquela energia quando você está lendo. Como você sente no livro? Bom, eu gosto muito... Como eu sou essa geração Chico, a Ivone, tudo isso, você vai... E aquela energia, você chora. A energia do livro. Ah, mas tem que chorar mesmo. É, olha, vale a pena. Maravilhoso, gente. É uma literatura maravilhosa. Maravilhosa. nós temos... Nós temos aqui... O que é que houve aqui? Ah, Zilda Gama, uma das maiores médias brasileiras. Os romances psicografados por ela são belíssimos. Patinha, você não falou daí que estava no... do Barçanufo, que ele é muito importante para nós. Ah, o Barçanufo aqui. É porque ele tem a pomada que Nossa Senhora chegou aqui na Europa e se não fosse essa pomadinha, eu não sei o que seria do meu tendinite, não. O Eurípides, Eurípides Barçanufo, a história dele é belíssima. Aqui tem a cidade onde ele morou, ele fundou o Colégio Espírita, ele receitava os remédios de homeopatia, aliás, ele fazia um espírito de uma delicadeza, de uma sensibilidade absurda. As falas dele são assim... Nossa! É um espírito notável. O senhor sabe muito, não é isso? O senhor disse porque é lá o senhor da cidade dele ou é o centro que o senhor faz parte, que tem uma ligação com o Barçanufo? Não, ele é o nosso mentor da Capilania Espírita e a sobrinha-neta dele fez palestra para nós, já falando da vida e obra dele. Inclusive, eu sei uma música dele de decor. Mas então, a sobrinha dele fez o que mesmo? Alzira, a sobrinha-neta dele, Alzira Amui, França Amui. Ela é diretora lá do Colégio no Kardec, inclusive, posso falar um pouquinho ou não posso? Claro. Pode sim, claro que não tem isso, só de vez em quando a gente tem que cortar quando não vem o caso a algum tema, entendeu o senhor? Porque está sendo gravado também. Agora, isso é importantíssimo, por favor, coopere conosco. Aí, então, a escola dela estava com 500 crianças, estão em dificuldade financeira, passou para 300. Aí, ela mandou o PIC, aí eu e meu filho estão colaborando com eles lá, mensalmente. e nós, quando visitamos o Chico, a minha família, meu filho tem um quadro do Chico em casa, cumprimentando o Chico, eu cumprimentei o Chico, e lá nós fomos em Uberlândia, dormimos na casa de um amigo dele, depois nós fomos para Sacramento, conheci lá Sacramento, almoçamos lá, conheci a casa, ficamos a tarde toda na casa espírita lá, que é o Zira Amui, que é o Zira Amui, que basicamente manda lá, ela e o Saulo, o filho, não é? E o ano que vem, um de mais, nós vamos fazer um seminário da vida e obra dele, que vai falar, é a Eliane que dá aula lá. Nós queríamos ao Zira e o Saulo, mas ela tem compromisso desse dia aí. aí quem vai falar é a Eliane, que é da aula, ela mora lá em Santos, mas fica lá em Sacramento, dá aula lá. É porque continua a obra, o que nós queríamos ver é que continua, graças a Deus, ainda continua isso, não é, seu Odilson? Continua, continuou. Graças a Deus, obrigada. E é interessante porque ele adoeceu, ele se tratou no centro espírita, ficou ótimo, e tinha uma mediunidade, desdobramento, vidência, é a psicofonia, psicografia, ele escutava os espíritos, fazia partos, fazia partos, o espírito ia fazer o parto na outra cidade. E detalhe, né, gente, uma das coisas que eu acho mais lindas, ele foi político, mas como ele é um homem íntegro, um espírito honrado, ele não roubou nada, então não é a política que é corrupta. é quem está lá que já é. Então a gente vê assim, eu fico encantada, é o Eurípides, doutor Bezerra, foram políticos. Existe ainda o colégio que ele fundou, Fátima? Existe, existe. Allan Kardec, não é isso? Era Allan Kardec? Continua. O nome é Allan Kardec? Aí em Minas Gerais? é na cidade de Sacramento. Continua. E se tem as... Ah, já tá... Ele desencarnou muito cedo, né? Sim, foi, verdade, pouco. Aos 38 anos, ele reencarnou, se não me falha a memória, 1880, e daí a 38 anos ele desencarna. foi. Então... Beleza, é uma vida... A farmácia espírita, a medicação era toda gratuita. Isso. E depois, pelo fato dele, entre as, não ser médico, teve isso, porque ele tinha uma farmácia, foram, queriam fechar, olha, tem uma história, você vê, né? Pelo... Ele dava tudo grátis e sempre existiu isso. E detalhe, né? Ele foi muito perseguido, porque ele era muito católico. Então, eles não entenderam a missão dele. Ele foi muito perseguido, muito incompreendido. Muito, 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 muito. Ele escrevia colunas no jornal. Então, o padre da cidade começou a insultar o espiritismo na tribuna, insultar ao próprio Barçanufo, né? É porque, na verdade, ele, quando jovem, ele começou justamente, era a esperança da igreja católica. E ele... É, imagina, a frustração. A frustração, porque graças à igreja católica, que ele conseguiu estudar. A este padre... É. E foi muito bonito, né? Porque ele começa a defesa do espiritismo, não dele, porque ele precisava disso, fazendo uma oração bem tranquilamente, bem humilde. É maravilhoso. Florando a paz, a luz pra todo mundo. E foi falando com tanta leveza e com tanta inteligência ao mesmo tempo, que o reverendo não teve jeito. Aproximou-se e o abraçou. Então, ali, desarmou, né? É. Ele desarmou. É belo. Ele desarmou. E ele vai morrer por causa da gripe espanhola. Isso. Ele oferece remédio de homeopatia, acolhe os... Ele não deixou de atender ninguém, né? Não. Mas desencarna, sim. E ele é a reencarnação de Rufo. Lembra do Rufo? Lá... É Ave Cristo, né? Ave Cristo. É o escravo Rufo, fiel a Jesus, que tem a esposa e os filhos tomados dele. Ele foi morto, mas... antes dele ser sacrificado, o que comprou chega perto dele e fala acalma a sua alma, eu também sou cristão. Isso. Eu não vou maltratar sua esposa e seus... acho que eram filhas, né? Era as famílias, porque estava vendido, e as filhas. E o Cuidou mesmo, a esposa e as filhinhas. Teve aí... Ele... É. Sim, disse o... Então, muito bonito. Seu Gilson. Tem alguns livros, né? Que... que... narram a biografia do Barçá Nuvo. Seu Gilson. Seu Gilson. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho a música dele aqui, depois, se você quiser, dá uma palhinha. Depois a gente vê isso, vamos ver como é que vai ficar aqui. Hoje nós temos uma reunião, é, após terminar. Da Luiz Moraes, coordena a copelania, médio e... Vamos marcar por uma outra vez, porque hoje nós temos uma reunião depois de terminar com as meninas, tá? Obrigada, seu Gilson. É porque está falando sobre ele. Ah, é claro. O Francisco Peixotinho Lins, um notável médio de efeito físico, ele levitava, e brasileiro também. É, aí Allan Kardec vem dizer, né, que preocupado em restabelecer métodos e regras para discernir e aquilatar sobre a identificação dos espíritos, usou do bom senso. Olha que beleza. Advertindo sobre os perigos que se sucedem na fenomenologia mediúnica. Então, nós... Ô, Fatinha, dá-me dar licença, nós estamos falando de brasileiros, mas temos aqui conosco portugueses, portuguesas. Celeste, e no Portugal? Não tem os médios conhecidos como nós temos aqui no Brasil? Vocês poderiam falar, dar exemplos? Você me permite, Fatinha? Claro. Então, Celeste, vocês têm aí, muito conhecido aí no Portugal? Dessa época? Não, está fechado o teu serviço. Não, não sei. Agora, do momento, não me lembro. Dessa época, assim, não? Não? Então, está certo. Porque nós estamos falando de brasileiros, mas vocês estão aí. Petra, não sei se a Petra, porque a Petra está no trabalho. Mas, na verdade, né, Zélia, os brasileiros são europeus reencarnados aqui. Exatamente, a maioria. A espiritualidade. Leandro, ele viu, né? Uma luz saindo de Paris e vindo para o Brasil. Principalmente para Minas Gerais, naquela época lá da Inconfidência Mineira. A minerada toda. Mas era porque a Europa, o Bonaparte, um dos Bonaparte, entrou em guerra. Se ficasse só ali, o movimento seria abafado. Então, o que aconteceu? Vários e vários espíritos franceses reencarnaram no Brasil para dar continuidade. Então, na verdade, são europeus reencarnados aqui, né? Então, os fatores cruciais para um bom desenvolvimento mediuno, que é a teoria e a prática, estudar bastante. Definições e decisões, né? Reflexões sobre a humildade. E mediunidade como um trabalho de equipe. E o que nós conseguimos não somos nós. Isso tem que ficar muito claro. O médium é só o intermediário. Riscos e desvios. Esse jornalista mesmo, uma mediunidade excelente de psicografia, utilizado para o que não devia. Nós receberemos críticas, sim. Então, a gente tem que ter muita certeza do que a gente faz e por que fazemos. Precisamos de ter a nossa autocrítica. A influência moral do médium vai influenciar na mediunidade? Vai influenciar no tipo de companhia que ele vai ter? Pode existir suspensão da mediunidade? Porque nós reencarnamos para isso e a pessoa desvia do caminho, ela vai ter mediunidade suspensa. E o Emmanuel, brilhantemente, fala que Jesus foi o maior médium de Deus na Terra. Que ele fez tudo o que Deus gostaria que ele fizesse. Já pensou o dia que a gente foi esse médium? Agora, interessante, né, Fátima? Dentro do próprio movimento espírita, os espíritas têm problema com isso. Não aceitam que Jesus fosse médium. Tem jeito. Eu também não compreendo. Eu falei que foi... Eu falei, que título mais maravilhoso do que esse, né? Receber esse adjetivo, acho que é o mais maravilhoso de todos. Então, Jesus fala isso. Eu e o Pai somos um. Paulo falavam, sou eu quem vive em mim, mas é o Cristo. Quer dizer, ele fez o que Jesus gostaria que ele fizesse. Como Jesus era o líder, é o nosso líder, é o nosso mestre, ele está muito mais na nossa frente. Joana falou com o Divan, você só tem um mestre, Jesus. Não escolha nenhum outro, porque poderão ser ídolos de pés de barco. O que não errou em nada, só Jesus, todos os outros poderão falhar, mesmo sendo mais evoluídos. Então, a gente começar a endeusar a gente é um perigo. Não endeusse a ninguém. Todos aqui nós estamos no mesmo barco e no mesmo nível evolutivo. Em Fátima. Todos nós. Oi. André Luiz fala, na Casa Espírito, o elogio é dispensável. Como é que é? Na Casa Espírito, o elogio é dispensável. Nota baixinho. Eu vou fechar aqui, para eu aumentar o meu... Eu não sei se o senhor me ouviu. André Luiz falou... Não, não. Pode repetir, seu Odilson. Só um minutinho. Na Casa Espírita, o elogio é dispensável. André Luiz. Ah, dispensável. A gente tem que tomar... Eu vejo todo mundo elogiando, todo mundo. Ah, você fez uma ótima prece. Você fez uma ótima palestra. Inclusive, eu me pego também nesse erro. Eu não sei se a gente ficar seco demais também um com o outro. É um perigo. É achar o meio termo aí. Porque hoje a gente aprende que o estímulo é indispensável. Exatamente. Senão, como é que vai um jovem desde o início, se não é motivado? Isso que ocorre no movimento espírita do mundo todo, os jovens não são motivados. Se não se dá essa motivação, como é que vai ser? Como é que vai ser a continuação? Confunde elogio com... Pode falar, Odilson. Mas o pessoal confunde elogio com incentivo. É diferente. Bom, aí vamos ter que conversarmos com uma psicóloga e falarmos... Nisso aí teríamos que ter no mínimo uma hora, porque tem muita coisa que deve ter uma psicologia que tem muito a ver e que ajuda muito ao ser humano. Viu, o senhor Odilson? Com certeza. Estamos falando com uma psicóloga aqui. Então, de forma, o que vai realmente, eu acho que importar aí é a intenção. É. E também já começar a ensinar na evangelização, na mocidade, a importância da humildade. Se a gente aprende isso, quando alguém fala, ah, mas sua palestra foi ótima. Eu agradeço, eu recebo, mas eu falo para mim, você pode melhorar cada dia mais. Exatamente. É isso. Porque vai depender de tudo. Tem tantas circunstâncias, tem tanta coisa aí. Amo o André Luiz, tem tudo isso. Nós somos... Aqui estamos como aprendizes e estudamos André Luiz. somos apaixonados por André Luiz, mas tem atualmente, tem muito também, é necessário muita coisa também. Então, aí vamos ter que conversar mais uma hora, não é não, Fátima? Em relação... Fica para outro dia. Fica para conversar, não tem o senhor disso, vamos fazer um dia aí. É. Hoje a gente deu um telegrama da mediunidade, estudem o livro dos médiuns, aí tem vários, na literatura do Chico, tem vários, tem o projeto Manoel Filomeno de Miranda, que também é um espetáculo, nos domínios da mediunidade, estudando a mediunidade, mecanismos da mediunidade, que é outro espetáculo. É maravilhoso. Olha, tem um diálogo com as sombras, são muitos... Manoel Filomeno de Miranda é excelente. Filomeno é PHD, ele é PHD em obsessão, e todo obsidiado é médium. Então, assim, isso aqui foi só um telegrama. Mas nós também estamos fazendo isso... Isso é telegrama para a gente compreender o evangelho. Mas, Fatinha, é porque nós também estamos, assim, é impressionante que o Walter, lá de Genebra, ele começou com um estudo, falou sobre a mediunidade, e já estamos na terceira ou quarta, nem me lembro mais, gente, quatro, entre aspas, estudos, porque aqui a gente não tem esse negócio de palestra, né? E o que você está falando já está sendo, nós estamos estudando, aos pouquinhos, sabe? Então, o que importa mesmo, isso é o que nós estamos, assim, repetindo, analisando, porque o que... Aqui, o objetivo da Casa do Caminho é esse, é o conversar dentro desse mesmo tema, estar trocando ideias, porque o que importa é isso, né? Isso mesmo. Então, finalizou, depois posso desgravar, posso ter alguma coisa acrescentar sobre isso, Fatinha? Ou eu posso... Não, nós fechamos o item da mediunidade. Então, vamos por 14, não é isso, minha linda? 14. Então, eu vou parar aqui só a gravação. Então, muito obrigada a todas e a todos. Por favor, continue seguindo-nos no canal do NEC. Um abraço do coração. Até lá. Até lá.